Então bora lá rapaziada, o pai chegou e a gente vai correr atrás do Jing... Jingyuan, 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 Jingyuan E no banner dele vem várias personagens interessantes Vem a Shusheng, a 7 de Março e a Team Kill que eu quero muito ela, eu ainda não consegui ela E com ela a gente vai conseguir montar um time que vai dar muito dano E obviamente o personagem que a gente mais quer correr atrás é o pai aqui né O Senhor dos Raios, personagem puro dano de raio Eu vou deixar minha serval aposentada depois de colocar ele né Não que a serval ainda não seja boa, mas ele vai ser absurdamente melhor né E se eu aposentar minha serval eu vou pegar o cone de luz dela né Vou pegar o cone de luz dela e botar nele Bom, como vocês podem ver ali, eu estou com 300 mil gemas pra conseguir utilizar aqui E tenho 38 invocações que eu já tinha comprado pra correr atrás da Sili Só que em duas invocações eu peguei a Sili Eu também não consegui entender, mas... E bora lá, bora lá Bora fazer várias invocações e eu acho que provavelmente nas 10 primeiras não vai vir né Ó Veio um cartão amarelo ali, vai vir na primeira já? Ou eu estou vendo coisa? Ah, é roxinho né, é roxinho Bora lá Padrão né, cone de luz Só cone de luz, 3 estrelas Vamos ver o que vai 24 estrelas aqui Nas primeiras invocações Aí sim hein cara De primeiro já Nossa, team kill Nossa, eu vou upar muito essa personagem Que belezura hein Já vai ser minha próxima que eu vou upar E bora lá, já começou bem hein 3 estrelas, 3 estrelas Vai, bora pra próxima E a team kill já veio cara Olha só que belezura de personagem Então bora lá, mais 10 invocações Que está cheio de invocações hoje E vamos ver se vai vir né Cara, a gente vai pegar o Ding Wang Vamos ver se vai vir nas primeiras Ou se vai vir nas próximas A gente vai pegar Isso é fato Ó 4 estrelas Só invocações Normal Aí ó 3 estrelas Vamos ver o que vai vir agora 3 estrelas Vai, vem mais team kill Team kill e 7 de março Pô, foi só falar cara Aí sim hein Já upar mais um Uma ídolo da 7 de março Ela vai pra E1 Eu não tinha nenhuma até agora Eu acho É ó 7 de março Estavam querendo muito E vamos upar as ídolos dela As ídolos estavam como? É, não tinha nada Bora pra mais 10 invocações Cara, eu espero não ter que gastar os 90 E por favor cara Venha O Ding Wang Ding Wang Ding Wang Aí ó Ó 3 estrelas E aí ó Team kill cara Ó que maravilha Garantido já Vamos ver se a gente coloca na E2 Na E3 E aí assim vai indo Só coisa 3 estrelas Mais uma team kill Maravilha Bora pra mais 10 invocações Agora eu vou ter que ir lá comprar Mais 10 invocações Já foram 30 3 vezes né 3 vezes de 10 Já foram 30 Agora foram 40 Só pra mim saber mais ou menos Onde a gente tá né Se a gente tá chegando Em algum lugar né 4 estrelas Nada de brilho amarelo Só a cor de luz 3 estrelas E uma Shusheng Como eu já tinha Agora eu vou upar A ídolo dela Provavelmente vai pra 1 Acredito Ó mais uma série de massa Nossa cara Esse banner tá uma maravilha Cara Ó Agora tudo 3 estrelas 3 estrelas Aí ó Ó maravilha Deixa eu ver aqui A Shusheng O Shusheng Ela vai pra ídolo 1 A gente já tava usando ela Ela já tava upada As duas Essas duas pessoas estão upadas Então é a Ching Yu que eu tenho que correr atrás né Bora lá Mais 10 invocações E Será que vai vir Um Jing Wang Qualquer corzinha Do 3 É roxo É roxo 50 invocações Agora foi roxo Mais uma 7 de massa Caraca Aí tudo 3 estrelas 3 estrelas Nossa 7 de massa Ficou uma personagem muito boa agora Meu Deus Aí tudo 3 estrelas E Foi Mais uma 7 de março E o resto tudo 3 estrelas Foram 60 Bora pra mais 10 invocações E vai faltar mais 30 Pra completar 90 E lembrando que Passando 70 Já Fica um pouco mais fácil né Roxo É Momento perfeito Eu acho que eu já tinha uma dessas Aí vai Vai dar pra mim Upar ela Upar ela O cone de luz E mais uma Team Kill Nossa senhora Cara É Tudo 3 estrelas 2 E a Team Kill Aqui ó Nossa Que banner maravilhoso Bora pra mais 10 invocações Foi 50 60 Agora 70 Depois do 76 Vai ter uma chance maior De vir o personagem né A não ser que venha agora É Brilho roxinho Que de invocação Que a gente tá fazendo E Tudo 3 estrelas O que que vai vir de 4 Estrelas aqui Oh Faça o mundo clamar Maior quanto de luz Da Interval Interessante Já tinha né Agora vai dar pra poupar Foram 70 Deixa eu lá comprar Na loja Mais 30 Por favor Para mais 30 invocações Nossa Cheio da grana Mais 10 invocações Deu um negocinho aqui É 5 estrelas A carta tava meio bugada Nossa senhora Que dor Calma 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 Vem dando tranquilidade É o Team Kill Vai Por favor É o Team Kill 3 estrelas 3 estrelas Nossa 7 março Me deu uma dor no coração agora Vai Vai 3 estrelas Ó É um personagem muito bom Eu vou usar a Brony e a Team Kill junto Mas eu queria o outro Cara Vou ter que fazer mais invocações Pra correr atrás dele Ai Me deu até uma tristeza Cara Ó Personagem muito bom Mas eu queria o Team Kill Ai ai É vamos lá né Ai eu não queria gastar tudo Cara Eu não queria gastar tudo Mas eu acho que dá pra fazer mais umas 50 invocações E vamos ver o que que vai vir ai Ó Todas as minhas invocações vão embora cara De 4 estrelas Mais uma Team Kill E até que tomar cuidado né Talvez ela já tenha Vupado tudo Ó Um novo Não tinha É Escreva-se Para mais Não sei o que que faz Aumenta em 24% Do dano básico E da perícia do usuário Este Efeito Aumenta em 24% Quando o usuário estiver Vão nível máximo de energia É legal Vai aumentar bastante o ataque Viu dano né Bora com mais 10 invocações Por favor Pô Fui pego de surpresa cara Não achei que ia vir a bro né Mas ó Dá pra perceber Quando é 5 estrelas Que aparece um negócio Meio Empugadinho aqui né Vamos lá E Tudo 3 estrelas 3 estrelas Vão indo Susheng Susheng Nome difícil de falar Mas ó Mais uma Eidol E nada demais Nada demais Só veio a Susheng Susheng Vem aí É isso aí Eu fiz quantas agora Eu fiz 30 Mais 20 Vai dar 50 Bora lá E eu vou correr atrás Depois que esse vídeo Acabar a casa Eu não consigo Eu vou correr atrás dele Fofo venho cara O personagem é o que eu mais quero Cara Eu tinha Eu tava farmando item Eu tava farmando item Isso que é um problema né Quando a pessoa Farma o item E tem a possibilidade Do personagem De não vir Veio um 4 estrelas ali Só que eu já tinha Dei até passei rápido Vou mostrar pra vocês ali no final A carta 4 estrelas que veio Foi Essa daqui Já tinha antes Mais 10 invocações E ainda vai dar pra pegar Mais algumas invocações ali Aparentemente Não veio nada É 4 estrelas Ah bora lá Eu já pedi a paciência já Ah mais Mais uma Susheng Ia vir na segunda já Tá Deixa eu lá ver O que eu consigo comprar Tem mais 8 invocações Foram 50 Vai completar 60 Provavelmente eu consigo Chegar nos 70 E ver se vai vir um personagem Tem 20 dias pra pegar Eu acho que é tranquilo Vai dar pra pegar Mais 5 invocações lá Bora lá Ó Dá até um negócio De pular aqui Porque vai que ele vem do nada Tá Aqui eu acho que não é É Aqui eu acho que não é Ótima Team Kill Legal Mais uma A ídol dela tá estourada Aqui não veio nada Tô até com medo de pular Isso aqui Calma Eu vou deixar pelo menos A cartinha ali Que a gente consegue ver Se é alguma coisa ou não 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 é nada Então a gente pula Ó 7 de Março Mais uma É Não é nada Vou lá 3 estrelas Só mais 3 invocações É Boa Por favor Cara Por favor É Não é nada Vamos pular Ih 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 Não é nada Ó A última A última A última vocação Por favor Cara Era pra tu ter vindo Jingwan Ai Mais uma vocação E Ai Brilha cara Brilha Ai cara Provavelmente é só um 3 estrelas Aparece azul aqui É azul Todas as invocações Eu acho que não consigo pegar Mais nenhuma invocação Deixa eu ver se dá pra pegar Mais uma invocação Ai brilha cara Brilha Brilha Ô saco 3 estrelas Bom é isso né Conseguimos aqui a A brônia A nova personagem Conseguimos a brônia Muito boa né Ótimo personagem pra Dar bastante ataque pro time Outro personagem pra dar ataque pro time Aí bota uma remake aqui Pra dar dano Ou até a Silly Já vai dar um dano absurdo Mas é isso Pra vocês tenham gostado do vídeo Falou É nóis Deixa o like aí É nóis É nóis É nóis Obrigado.